Domino Geral O geral sacudiu a praça Venha que o som é massa Rock de timbal, groove de cabaça E a galera embala Tem que ter bola na rede pra dizer que é gol Vem dizer a todo mundo que no nosso amor Tem que ter uma balada pra gente dançar Estravasa, libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Estravasa, libera e joga tudo pro ar Estravasa, libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada extravava Libera e joga tudo pro ar Tome doce, gira, saco de rapraça Vem aqui, o som é massa Rock de timbal, groove de capaça E a galera embala Tem que ter bola na rede pra dizer que é gol Vem dizer a todo mundo que no nosso amor tem que ter Uma balada pra gente dançar Estravava, libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Estravava, libera e joga tudo pro ar Não, estravava, libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz Estravava, libera e joga tudo pro ar Yeah, yeah, entusiasmo no movimento Atividade na balada mais veloz que o vento Chega junto na ideia do meu papo ré Tome do som e dança em que o que tiver coberto Chega do problema, quero solução Boca na boca, escute a voz que vem do coração Radicalizando, mas com limite hoje é dia de extravasar Tem que ter bola na rede pra dizer que é gol Vem dizer a todo mundo que no nosso amor tem que ter Uma balada pra gente dançar Estravava, libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Libera e joga tudo pro ar Moe, 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 moe Estravava, libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz, ser feliz, ser feliz Libera e joga tudo pro ar Tu quer beber? Não quer porquê? Não quero não Não quer porquê? Não quer porquê? Por nada não Tu quer fumar? Não quer porquê? Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, faço não, minha mulher não deixa não Não vou não, não quero não Ei, no meu Fosquinha Vamos sair, numa central de Deixandro toca lá E aí, lá em Marli, tem cabeça de galo, velho Vou não, quero não, faço não, minha mulher não deixa não Vou não, quero não Vou não, quero não, faço não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, faço não, minha mulher não deixa não Não vou não, não quero não Ei, tem duas negas E aí, vou me arrastar Proxana do agente, bota o bicho lá Quem és tu? És boi ou lão? Tu vai ou não? Vou não, quero não Passo não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não Passo não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não Passo não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Superman ficou fraco, o pinguim jogou criptomita Leque, luto e coringa, roubou o laço da Mulher Maravilha Superman ficou fraco, o pinguim jogou criptomita Leque, luto e coringa, roubou o laço E aí? Ô, me engana a justiça toda dominada Agora só tem uma saída Foge, foge, Mulher Maravilha A canção da Mulher Maravilha Foge, Mulher Maravilha Foge, foge, Mulher Maravilha Foge, foge, Mulher Maravilha Foge, que foge, que foge, Mulher Maravilha Ô, com Superman Foge, Mulher Maravilha Foge, foge, Mulher Maravilha Foge, foge, foge Foge, foge Mas você é minha maravilha e eu sou seu Superman No swing aqui do Lévo e eu quero ver você, meu bem No swing aqui do Lévo e eu sou seu Superman No swing aqui do Lévo e aí? Ô, me engana a justiça toda dominada Agora só tem uma saída O som que dá meu feelings Voce, Talgun, cabalbo Traga o seu Superman Come, boca, vai Foge, Mulher Maravilha Foge, foge, Mulher Maravilha Foge, negona Foge, foge, Mulher Maravilha ى que o Superman Foge, Mulher Maravilha Superman ficou fraco, o pico enjogou trinta, lex lutou em Coringa, roubou o laço da Mulher Maravilha Superman ficou fraco, o pico enjogou trinta, lex lutou em Coringa, roubou o laço Superman ficou fraco, o pico enjogou trinta, lex lutou em Coringa, roubou o laço Superman ficou fraco, o pico enjogou trinta, lex lutou em Coringa, roubou o laço Superman ficou fraco, o cico enjogou trinta, lex lutou em Coringa, roubou o laço Toma isso então Voz de Mulher Maravilha Eu sou permita Voz de Mulher Maravilha Corre ensinando e te pega Aguente aí Mulher Maravilha, estamos atrás dele Tá gostoso Sim, sim, sim Chalalalalala Sou baguero Sou guerreiro Estou solteiro Quero mais verão Sou praieiro Sou guerreiro Estou solteiro Quero mais verão Quero mais verão, quero mais tensão Quero mais fevereiro Quero mais amor dentro do coração Quero mais dinheiro Quero praia e sol Quero namorar Quero mais alegria Quero Rio de Janeiro nos tempos de paz Quero as meninas de Minas Gerais Eu quero a Bahia Eu sou da Bahia Eu sou da Bahia Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do litoral Eu sou do carnaval Eu sou do carnaval Eu sou praieiro Eu sou do carnaval Noronha e as conchas do mar, eu quero a Bahia, eu sou da Bahia Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Quando eu te pegar, você vai ver, você vai ver Vai de ti, vai de ti, vai se amarrar, só vai querer saber de mim Você vai se dar bem, e eu também Você vai se dar bem, e eu também Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor Comigo não tem disse, me disse, não tem chove, não molha, desse jeito que sou Quando amo é pra valer, quando amo é pra valer, quando amo é pra valer, dou carinho e me entrega, faço amor acontecer Vamos namorar, beijar na boca Vamos namorar, beijar na boca Quando eu te pegar, você vai ver, você vai ver Ai de ti, ai de ti, vai se amarrar, só vai querer saber de mim Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor Comigo não tem disse, me disse, não tem chove, não molha, desse jeito que sou Quando amo é pra valer, quando amo é pra valer, dou carinho e me entrega, faço amor acontecer Quando amo é pra valer, dou carinho e me entrega, faço amor acontecer Vamos namorar, beijar na boca 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 Comigo é na base do beijo, quero ouvir vocês Comigo é na base do amor Comigo não tem disse, me disse, não tem chove, não molha, desse jeito que sou Quando amo é pra valer, comigo é na base do beijo Comigo é na base do beijo, comigo não tem disse, me disse, não tem chove, não molha, desse jeito que sou Comigo Comigo é na base do beijo, comigo é na base do beijo Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor Comigo não tem disse, me disse, não tem chove, não molha, desse jeito que sou Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Obrigado.